E aí, galerinha, tudo bom? Bom, primeiro vídeo, depois da escolha do livro da UERJ 2022, o livro da redação. Já temos um vídeo aqui anterior que eu fiz uma rápida resenha de Uma Janela em Copacabana, do nosso Luiz Alfredo Garcia Rosa. Bom, primeiramente, antes da gente começar a falar, eu queria agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Vocês têm me dado o retorno aí do resultado dos vestibulares anteriores. Eu fico muito, particularmente, muito feliz com a aprovação de vocês, com o sucesso de vocês, porque é aquilo que, de vez em quando, a gente fala aqui no canal. Esse canal começou de uma maneira muito pequena, né? O grupo de alunos do pré-vestibular Padre Tiúba, lá em 2018, me pediram para fazer alguns vídeos e colocassem numa plataforma para que eles pudessem rever minhas aulas, que eram dadas sempre ao vivo, e para que eles pudessem rever esses vídeos e estudar. Aí, eu resolvi colocar nessa plataforma aqui, que já existia, nesse canal que já existia, e o negócio foi crescendo, 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 ao ponto de hoje a gente já poder dizer que a gente é uma comunidade, uma comunidade de discussão de vestibular, de conteúdo de vestibular, e, sobretudo, uma comunidade destinada aos livros da UERJ, ao material, às provas da UERJ, né? Porque eu, como UERJiano, né? Eu fui aluno da UERJ, então, assim, estudo esse vestibular da UERJ há, pelo menos, aí, uns 20 anos, né? E gosto muito disso, né? Dessa cachaça que a gente diz que é o vestibular, que são os vestibulares. Então, assim, eu queria agradecer muito a vocês, a todo esse retorno, a quem vem aqui e retorna, e diz professor, que bacana, olha, eu fui aprovado, aprovada, as suas aulas fizeram a diferença, isso é muito bacana, porque, gente, na verdade, assim, todo mundo que me conhece, particularmente, sabe que a gente não tem um retorno aqui financeiro no YouTube, e que, na verdade, muitas das vezes eu gravo vídeos justamente nos momentos que eu tenho entre um trabalho e outro, né? E quem me conhece sabe, por exemplo, hoje eu tenho quatro trabalhos, eu trabalho em quatro lugares diferentes, né? Então, a nossa vida de docente é uma vida muito corrida, e, às vezes, a gente fica, né, sem muito tempo, mas, enfim, hoje, com todas essas respostas, né, eu sempre tiro um pedacinho da minha semana pra organizar os conteúdos, pra que a gente possa trazer esses conteúdos aqui pra vocês. Então, muito obrigado pelo retorno de vocês, tá? Pela presença de vocês aqui, da comunidade, hoje a gente já pode dizer que a gente é uma comunidade, né, de 1.500 inscritos, e vamos crescendo cada vez mais, né, e sempre crescendo com essa qualidade. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Vamos falar agora do Uma Janela em Copacabana, né, que foi o livro escolhido dos três. Eu já tinha adiantado, né, interessante, né, no primeiro vídeo, quando eu falei desse livro, que é o meu preferido dos três, apesar de que eu adoro também o Moussa, né, e gosto muito também do Flávio Carneiro. Mas esse aqui é o meu preferido, e depois de um ano, né, que nós ficamos aqui com vários vídeos sobre os 1984 de George Orwell, a gente tem uma literatura que eu vou te chamar aqui de uma literatura mais leve, mais suave, né, e muito com a cara da juventude, com a cara de vocês que vão estar prestando vestibular, né. É uma literatura policial, tá, então é um livro bem leve, é uma literatura bem leve, mas que traz algumas temáticas. E o vídeo de hoje, como vocês já me pediram aqui no canal também, comentários, né, muitos de vocês vieram aqui no canal e perguntaram assim, professor, o senhor vai fazer vídeos com as principais temáticas, as principais questões do livro, da redação? Claro, gente, todo ano eu faço, né, como eu vou fazer também, o que pode ser cobrado aqui, extraído para gerar uma redação, né, tudo isso eu vou estar fazendo sim, tá. E nesse de hoje eu vou apresentar, ao meu ver, quais são as principais temáticas que estão aqui e que a UERJ pode cobrar para vocês, tá. Eu fiquei muito emocionado, né, com a escolha do livro, né, se fosse qualquer um dos dois, né, dos três, né, eu também estaria feliz, porque eu gosto dos três livros, né, mas esse aqui gosto muito pela simplicidade dele, né, e por termos aqui elementos que são muito legais, tá. Bom, não sei se vocês lembram, mas os três livros, tá, que eram a proposta da UERJ, eles tinham, né, eles têm características em comum. As três obras se passam na cidade do Rio de Janeiro, as três obras são romances policiais, né, que trazem ali intrigas policiais, essa coisa toda, tá. Então é uma literatura policial. Então, esses elementos devem ser levados em consideração. Se a UERJ escolheu, né, os três romances se passando no Rio de Janeiro, é pra questão, que tem uma questão aqui muito interessante, que é a questão do espaço, o espaço das narrativas. Nós temos aqui a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e os três romances se passam na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso já nos traz a primeira temática. Qual seria a primeira temática? Gente, eu improvisei aqui, tá. A primeira temática seria a própria, vai ficar aí vertido, né, isso aqui é uma questão de física, né, porque eu tô gravando aqui com a câmera de frente pra mim. Então, a primeira temática é o quê? A cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ele, ela pode ser cobrada como matemática da obra do vestibular da UERJ pra redação de vocês, né. E o que se passa? O que é essa cidade? O que configura essa urbe? O que é o Rio de Janeiro? Por que ele é importante? O que é que ele é em relação ao Brasil? O que é que ele já foi, né, já foi capital do Brasil, é a principal cidade, né, mimesis do Brasil, que mimetiza o Brasil, que repercute, né, lá fora, a imagem do Brasil. Então, a própria cidade do Rio de Janeiro, ela, e seus desmembramentos, ela pode ser uma temática da UERJ pra redação de vocês. Claro que eu vou fazer um vídeo específico sobre a cidade do Rio de Janeiro se comportando nesse romance policial. Beleza? E amanhã, gente, já vou deixar aqui pra vocês, desde já, teremos um vídeo muito legal que eu vou publicar amanhã, tá, que nós vamos, que tá dentro dessa temática aqui. Eu vou fazer um vídeo externo, levando vocês a conhecer o charmoso bairro do Peixoto, que fica em Copacabana, onde mora lá o nosso Espinosa, o nosso detetivo. E outra coisa que é importante, tá, gente, o detetivo Espinosa, ele está em outros romances do Loza, né, inclusive são sete romances, se não me engano, que tem o detetive, né. Então, esse detetive não tá só nesse romance aqui, não. Então, a gente vai conhecer o bairro do Peixoto, que é onde passa boa parte da narrativa aqui do nosso livro, tá. Vou levar vocês pra fazer um trabalho de campo no bairro do Peixoto. Vai ser muito legal esse vídeo de amanhã, tá. Então, vamos lá. E, então, a primeira temática que a gente já viu é a cidade do Rio de Janeiro, e bairro de Copacabana, né, o sub-bairro ali, que a gente vai chamar de sub-bairro, né, do Peixoto, ou o reduto do Peixoto, ou o recanto do Peixoto, né, que não venha a ser um bairro, né, venha a ser um sub-bairro. Mas deixamos isso pra amanhã, tá. Bom, o outro tema que a UERJ pode cobrar é justamente isso aqui, ó, a literatura policial. Então, os três romances que a UERJ escolheu são, né, pra que vocês pudessem escolher aí, né, são romances de literatura policial. O que que vem a ser esse gênero literatura policial? É um gênero que emerge, sobretudo no final do século XIX pro XX, tem autores consagrados nesse gênero da literatura policial, tá, e a UERJ escolheu esse gênero pra tratar, né, dessas questões. Bom, só pra mostrar aqui pra vocês, né, alguns desses, dos mais famosos, né, literatas, escritores de gênero de literatura policial, né, de romances policiais, temos aqui, ó, o Sherlock Holmes, né, escrito aqui pelo famoso Sir, né, Senhor Arthur Doyle, né, tá aqui, ó, tá. E temos também, só como um exemplo aqui, que muitas das vezes é citado pelo próprio Loss aqui, né, na obra, né, até porque o nosso Spinoza, ele adora ler romances policiais. Temos aqui também a Agatha Christie, né, isso aqui é um, é uma trilogia da Agatha Christie, né, que também é uma famosa escritora, escritora desse tipo de gênero, tá. Então, a literatura policial, ou, né, o romance policial, ele também é um elemento importante, até porque os três livros que a UERJ, a UERJ fez isso no propósito, né, gente, ela botou três livros pra vocês escolherem, e todos são desse mesmo gênero aqui, beleza? Nós vamos ter um vídeo falando só sobre esse gênero também. Bom, agora entrando na cidade, entrando no romance fictício e real, né, porque é a cidade do Rio de Janeiro, né, é o bairro de Copacabana, nós temos uma outra questão que é importante nesse livro, não vou dar muito spoiler, não, né, que é a questão da prostituição, né, como que a prostituição age nesse livro, aqui nas nossas personagens, né, nesse universo ficcional, e nesse universo real também. Copacabana é um bairro conhecido, né, gente, pela prostituição também, tá? Também tem a marca dessa prostituição também, é uma marca aí do bairro de Copacabana. Mais uma temática, beleza? Bom, mais uma outra temática que tá aqui nesse livrinho, que a UERJ pode explorar, e provavelmente ela vai abrir pra outras que nós temos aqui, tá? Que é a temática da violência urbana. A cidade do Rio de Janeiro, né, ela é conhecida e até temida, né, por quem não a conhece, pelos aspectos da violência urbana, né, e de como é que esses aspectos interferem nas vivências na URB, nas vivências na cidade. Então a questão da violência urbana também tá aqui, até porque, ó, nós temos um serial killer, nós temos um crime, um crime que precisa ser descoberto, um serial que precisa ser descoberto. E não existiria isso sem violência urbana e sem cidade. A literatura policial, gente, é uma literatura totalmente urbana, né, e surge no crescimento das cidades, né, e desse universo urbano, que ocorre mundialmente a partir de meados do século XIX, tá? Beleza. Outra temática que é tipicamente carioca, que também é oriunda da temática da violência urbana, é essa temática aqui. As milícias. Quem são as milícias? O Rio de Janeiro é que... é a cidade brasileira que deu... que deu aí origem, né, esse fenômeno, né, que cunhou esse termo milícia, né? O que que são as milícias? Onde que elas surgem? As milícias, elas surgem na Zona Oeste do Rio de Janeiro, primeiramente, né, nos anos 80, sobretudo na região onde é hoje o Rio das Pedras, tá? Tem uma literatura específica sobre a República das Milícias, né, do surgimento lá do Rio das Pedras até o governo Jair Bolsonaro, tá? E a gente vai trazer também um vídeo aqui sobre esse livro. Então as milícias são um fenômeno importante também pra gente entender aqui esse livro, tá? Dentro do fenômeno violência urbana, milícias, temos um outro fenômeno, que é o fenômeno da corrupção policial, né, que no Rio de Janeiro ela ocorre de maneira bastante efetiva e tá aqui também nesse livro pra que a gente possa entender aqui os mendros da narrativa, a gente precisa entender também a questão da corrupção policial. Dentro do fenômeno da corrupção policial temos também o fenômeno da lavagem de dinheiro, né, que tá aí dentro da corrupção policial, dentro das milícias, né, dentro da violência urbana do Rio de Janeiro e esse fenômeno da lavagem de dinheiro também é um fenômeno que está aqui na nossa obra Uma Janela em Copacabana. O último que eu vou trazer hoje, a última temática que eu vou trazer hoje, mas não quer dizer que vai ser a última temática do canal sobre o livro da UERJ, não, muito pelo contrário, a gente vai trazer muitas outras temáticas, mas a que eu vou trazer hoje é Mulher e Criminalidade. Como assim, professor André, Mulher e Criminalidade? Eu não vou falar muito hoje sobre isso aqui não, tá, porque senão eu vou acabar dando spoilers, são spoilers importantes pra gente entender aqui quem é o vilão, né, quem é o criminoso ali, né, do livro, tá? Então eu não vou dar esse spoiler agora. Mas é muito comum, dentro até dos estudos de psicologia, dos estudos de violência urbana, da sociologia, né, que o mundo da criminalidade, que esse mundo seja ocupado por figuras masculinas, e raramente aparecem figuras femininas. Existem explicações da psicologia, existem explicações da antropologia, da sociologia, e nós vamos discutir essa questão aqui, né, Mulher e Criminalidade. Não vou falar muito, senão eu vou acabar dando spoiler aqui pra vocês. Beleza? Então esses são os eixos que nós vamos estar tratando aqui no canal nos próximos vídeos a respeito de Uma Janela em Copacalana, tá? Que é o livro que vai guiar vocês, a leitura que vai guiar vocês para o vestibular da UERJ 2022, que tá previsto pra ocorrer 20 de fevereiro de 2022. Beleza? Amanhã, não deixem de vir aqui no canal pra que vocês conheçam o bairro do Peixoto. Eu vou fazer uma apresentação do bairro ao vivo pra vocês. Vai ser meio caótico, né, gente? Eu vou ter que gravar lá ao vivo, só eu tô sozinho, não tenho câmera, não tenho nada. Câmera que eu digo é uma pessoa, né? Que vídeo jovem. Mas a gente vai tentar fazer isso e vai ser muito legal. Grande abraço, professor André, uma excelente quinta-feira a todos vocês.